Buracos em uma rua de Governador Valadares têm trazido transtornos para os usuários de uma via pública. Por outro lado, uma passarela que iria trazer mais segurança, na verdade, causa desconforto. Isso porque a presença de moradores em situação de rua no local tem sido alvo de reclamações. Nossa equipe foi a esses locais na manhã dessa sexta-feira e a reportagem está aqui, pode balançar. Na rua Miguel Fernandes dos Santos, no bairro Vale Verde, em Governador Valadares, os condutores precisam desviar dos buracos. Eles estão a poucos metros uns dos outros. Situação constrangedora para quem trabalha e mora na localidade. Todo ano tem esse buraco, já havia acidente, a gente caiu de moto, bicicleta e quando estaciona um carro aqui, os meninos têm que passar no buraco, acabam com o carro dos vizinhos, do pessoal, estão aí também. É difícil, todo ano. É muito buraco, né? Esse aqui mesmo. Está aqui há mais de um ano, mas até para, por exemplo, andar de carro de aplicativo, às vezes os caras cobram mais caro porque eles sabem que aqui tem muito buraco. Minha rua, por exemplo, está no pé de moleque até hoje, não tem calçamento e mesmo o pé de moleque já está todo desformatado, desformatado, então é bem chato, né? É bem complicado. Na rua, também passam os ônibus de transporte coletivo municipal. Para tentar amenizar o problema, alguns moradores jogaram concreto nos buracos. Nós colocamos aí um concreto, colocamos em túlio também, que o carroceiro passou, para ver que melhora, porque tem que estar feio, agora está só crescendo. Daqui a uns dias vai estar a rua toda tampada de buraco aí. Joia Limar ainda explica que acidentes são constantes no local. Já bateu o carro, aqui veio o carro dar enfreada brusca, aí quando o outro vê, já bate. Quando não passa direto o moto, já caiu gente de ciclista aí também. Outro ponto da cidade que virou motivo de reclamação é essa travessia sob a ponte no bairro Ilha dos Araújos. O espaço foi liberado no fim de 2022 para facilitar que muitos pedestres atravessem a Praça Júlio Soares. Mas uma situação deixa muita gente desconfortável, como esclarece o presidente da Associação dos Moradores do Bairro. Hoje aqui virou o lar dos moradores em situação de rua. Muito pouca providência é tomada nesse sentido. Tanto a Polícia Militar como a Prefeitura Municipal, através da Assistência Social, fala que as regras impostas pelo Ministério Público não tem como eles tomarem algum tipo de atitude. E fica esse constrangimento. Aqui ninguém consegue mais passar por aqui, porque as mulheres vão passar por aqui, são intimidadas. Várias vezes isso já aconteceu, relatos existem. Os moradores de rua ficam ali, em situação de rua, ali eles alimentam, ali eles tomam banho, moram. E a gente gostaria que tomasse alguma providência. Então a gente pede ao Ministério Público que se reúna com as autoridades do município e tomem providência a respeito disso, não só aqui, mas em toda a cidade. Bancos e mesas estão cheios de sujeira. A limpeza no local sempre é feita pela Prefeitura, como pontua Clero. Na verdade a Prefeitura tem passado aqui, tem limpado, porém as pessoas que utilizam não tem o zelo de manter limpo. E a turma da escola e os professores e serventuários da escola me mandam mensagem dizendo que essas pessoas que ficam ali perturbando a ambiência ficam fazendo gestos obscenos para quem passa. Ainda tem esse detalhe, que aí já é um assunto de polícia. Com a palavra o Ministério Público, a Secretaria de Assistência Social, que está aí para isso. Está impressionante. E quanto aos buracos, tem nota aí? Ah tá, desculpa, tem a nota aqui. Em nota encaminhada à produção da TV Leste, a Prefeitura de Governador Valadares informou que as obras na rua Miguel Fernandes dos Santos, bem como outras do bairro Vale Verde, receberão obras do programa Valadares Recupera Vias para recapiamento do asfalto existente. É válido ressaltar que no momento as equipes da iniciativa estão atuando em diversas frentes de serviço, como por exemplo na Avenida Minas Gerais e nas avenidas Washington Luiz e Venceslau Brás, no bairro Santa Rita. Com relação às pessoas em situação de rua, a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de ir e vir, não podendo, portanto, o município intervir para que sejam retiradas de qualquer espaço público, bem como retirar os pertences sem o livre consentimento desses cidadãos. A administração municipal esclarece ainda que em nenhum momento as estratégias são de manter essas pessoas em situação de rua, mas sim de garantir acesso aos serviços que possibilitem a reintegração social e o resgate dos vínculos familiares, na maioria rompidos e a superação da condição de rua. Então, o recado, a Prefeitura já está atuando, mencionou aí a questão de programas sociais, porque a reintegração social e familiar é fundamental nesse caso e quando eu cito o Ministério Público é porque o Ministério Público tem esse viés de ser o curador, ele é o protetor. E sobre o direito de ir e vir, a gente tem que sempre respeitar, é o direito de ir e vir, mas tem também a questão do permanecer. Então, que as autoridades tomam providências, são seres humanos, que merecem, claro, todo o nosso respeito e carinho, mas que precisam de fato serem reintegrados socialmente, ser conduzidos para uma formação profissional, escolar, técnica, que tenham emprego, que tenham condições de ter uma moradia, porque moradia no nosso país já é um outro campo, Aí já é uma outra pauta. Obrigado à produção, obrigado aos moradores aí que nos solicitaram, tá? É o ATV Leste firme aí nessa prestação de serviço à nossa sociedade Valadarensa e toda a nossa também, toda a nossa área de cobertura.